Fala rapaziada, mais um aluno aqui que chegou, confiou na gente e está hoje aqui com seu certificado, terminou o curso. Agora é com ela. O que você achou do nosso curso? Deixa um recado aí para quem quer iniciar na área. O curso Homem da Barba é um excelente curso, o professor é excepcional, quem realmente quer aprender aprende porque aqui é 100% na prática. Tamo junto rapaziada, falou tudo.